E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Sky Factory E galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer muitas coisas legais, hein? Duas coisas na verdade, aliás não, duas não, três, tá? Três coisas que vão nos colocar um pouco mais à frente aí nos nossos desafios, tá? Hoje nós vamos fazer um mob spawn pra gente poder pegar o loot dos mobs hostis e também um lugar pra spawnar animais, tá? E na sequência também vamos fazer aí uma segunda camada abaixo da nossa base, galera, vai ser muito louco, ok? Então se você tá curtindo a série já deixa aquele like maroto, tá? E após terminar de assistir, deixa seu comentário e compartilha nas redes sociais, beleza? Então bora lá pro vídeo! Bom pessoal, então o que nós temos que fazer hoje aqui, né? Primeiramente pegar o meu livrinho aqui, né? Eu fiz essa estante de livros pra colocar todos os livros organizadinhos, ficou bem bacana agora Tirei também a minha fornalha lá de cima pra gente poder organizar melhor aqui e colocar outros barris aqui de terra, né? Que eu vou precisar hoje, tá? Então, bom, o que nós vamos fazer hoje? Deixa eu olhar aqui Bom, estamos entrando na era da pedra, né galera? Então hoje nós temos que fazer aqui o nosso quartinho escuro, né? O Dark Home É, 25 blocos de distância da nossa base Então vocês se lembram aqui que eu coloquei, já tava começando a construir essa ponte, né? Então aqui, 25 blocos de distância, tá? Direitinho E eu fiz esse esqueminha aqui pra gente começar a construir aqui o nosso Mob Spawner, tá? Então tem, tá? E eu vou fazer bem aqui as minhas coisas... Não, tá aqui Tá aqui Já deixei aqui os materiais necessários pra construir, tá? Mas antes deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho, peraí Aqui também temos outra ponte, tá? Também 25 blocos de distância, tá? Onde eu tô construindo aqui um espaço pra spawnar animais, tá? Então, inclusive é um objetivo pra hoje também, tá? Então aqui tá aqui, ó Faça um campo de grama 25 blocos de distância da base para spawnar animais, certo? Então tá bem aqui Só falta colocar o restante de terras aqui pra preencher esses... 20 blocos de espaços, tá? Eu já fiz lá Só não sei se vai ser o suficiente Então vamos ver aqui Vamos coletar tudo aqui Temos 10 terrinhas Ok Deixa eu pegar essa última aqui E temos aqui E temos aqui A grass seeds, galera Tenho 14 grass seeds E com essas sementes de grama É que eu vou fazer As gramas, certo? E a gente consegue Através da sieve, tá? Passando a terra lá na sieve Bom, então vamos completar aqui Tá faltando Ok Vai ficar faltando algumas Deixa eu ver se tem mais algumas lá naquele baú Espera aí Não Não também Deixa eu ver se tem aqui Nesse aqui Ah, tem quatro aqui ainda, ó Vamos poder usar Nesse aqui Não, nesse aqui não tem nada Bom, vamos embora lá Ok Vai ficar faltando três Mas tudo bem Depois eu faço mais E agora a gente pega as graminhas E vai colocando, ó Tá vendo? Tá? Porque essa terra aqui Não é que nem Uma terra normal Que você deixa E ela automaticamente Já vai mudando Pra grama, tá? Bom, mas A gente pode fazer alguma coisa Pra ajudar as gramas A crescerem também Tá? É isso aqui, ó Watering can Bom Já temos tudo pronto aqui Tá? É um regadorzinho Tá? A gente tem que encher de água Aqui Vamos ver se vai funcionar Ops Ops Pera aí, pera aí Deixa eu subir aqui Ok, ok Tá enchendo Beleza Eu espero que funcione, galera Vamos lá ver A gente tá anoitecendo Então aí a gente vai Jogando aguinha Nos lugares que não tem Grama E vai nascendo Ó Nasceu Beleza Ai que massa Perfeito Prontinho, ó Tá vendo? Daqui a pouquinho Fica tudo verdinho Vai ser uma alternativa Legal aí Pra tá Preenchendo Agora Aqui eu acho que Eu vou colocar água Sabe? Os bichinhos precisam Tomar água também Não sei Vou ver depois O que eu vou fazer aqui Né? Mas ficou muito bacana Acho que falta Algumas graminhas Né? As flores Sei lá É Acho que falta isso Tá aqui Tem aqui Beleza Bom Com esse pozinho de osso A gente pode fazer Crescer as graminhas As florzinhas Né? Aí fica bem bacana Mais pra frente Eu vou ampliar Essa área aqui A minha ideia É trazer todas as árvores Dali Do outro lado Pra cá Aí vai ficar bem melhor Com árvores Aí Nossa Que alta Grama alta Beleza Galera Ficou Muito bacana Ok Então Concluído o objetivo Já fizemos nosso Espaço Com grama Pra spawnar animais E agora é esperar Que nasçam lá Que spawn Os animais Ah Deixa eu falar Uma coisa pra vocês Me perguntaram No vídeo passado Sobre Se pega fogo Aqui Se não tem perigo De pegar fogo Tem perigo sim Galera Tem perigo Porque já pegou fogo Aqui outro dia Tá Principalmente Quando eu deixei Esse baú aqui Esse barril Vira e mexe Pega fogo Aqui atrás Pegou fogo Eu coloquei Essas pedras Aqui Pra dar uma protegida E parou De pegar fogo Mas de vez em quando Pega ali na frente Bom galera Então vamos fazer o seguinte Vamos dormir Né Eu acho que é melhor dormir Pra gente poder Fazer nosso Spawn Mais tranquilamente Né não Oba Bom dia Bom dia Bom dia Muito bem Então Deixa eu guardar Essas coisas aqui Vou deixar tudo Organizadinho Eu não vou precisar Disso agora Né Vamos lá Fazer o nosso Mob Spawner Né Bom Temos aqui Oito Oito bloquinhos Aqui Tá Esse vai ser a largura Do nosso Do nosso Mob Spawner Então Vou pegar aqui Os meus Materiais Que eu já deixei Separadinho Deixa eu organizar As coisas aqui Um pouquinho Vou pegar esses blocos Aqui Já deixei tudo Separadinho O quanto eu vou precisar É exatamente isso aqui Que eu vou precisar Então Vou colocar aqui Esses bloquinhos Não Não Pera aí Não Não são esses aqui Eita Pegas Pera aí Esse aqui Muito bem A gente vai preencher Vocês estão vendo Essas marcações Amarelas Aqui Isso quer dizer Que é um lugar Onde spawna Monstros Tá Então A gente tem que ficar ligado Nessas marquinhas Aqui Então Se você apertar O F7 Aí No seu No seu jogo Vocês vão ver Essas marcações É muito interessante Pra vocês poderem Fazer Uma Um lugar Mob safe Onde tiver Essa parte Amarela Vocês colocam Tocha E aí Fica tudo Tranquilo Não spawna Então Vamos continuar aqui Vou ter que subir Pera aí Deixa eu dar um jeito De subir Ai Vou usar essa Então Uff Sobe Mano Não tá subindo Aqui Beleza Agora sim Vai lá Aê Pulando Agora Vamos ter que pular aqui Ai meu Deus Ok Deu certo Agora Demorou E a gente agora Vai fazer aqui A parte de cima Tá A gente fecha Todo o teto Inteirinho Até aqui O final Beleza Fecha aqui Ok Agora a gente começa A fechar A lateral Dessa forma Aqui Beleza Com muito cuidado Pra não errar Ok galera Vamos lá É isso aí É muito simples É bem simples Deixa eu tirar Essas madeiras Aqui Que eu não vou precisar Essas sobrinhas Aqui E vou ter que colocar Aqui pra fechar Aqui Certo Aqui em cima Também não vou precisar Daquela ali não Ok Feito Tá certinho Tá Tá tudo certinho Agora O que a gente Precisa fazer É colocar A laje Pra poder fechar O restante Tá Vamos colocando Lages Aqui Notem que a gente Vai deixar Um vãozinho Aberto Tá Por onde a gente Vai coletar O que os mobs Droparem Notem também Essas marcações vermelhas Vocês viram aqui Era amarelo Agora ficou vermelho Isso quer dizer Que os mobs Vão spawnar Independente do horário Tá Então Spawna de dia Ou a noite Quando tem essa marcação Vermelha Ok Então Tá feito aí Tá perfeitinho Ah Eu queria colocar Tochas lá em cima Esqueci Porque senão Vão spawnar lá em cima Mano Deixa eu pegar aqui Mais Mais uns slabs Vou colocar slabs Em vez de tochas É Slabs Ou Lages Então Deixa eu subir aqui Novamente Opa Já Já spawnou Galera Aí Ó Vocês estão vendo Quando a gente coloca A laje A marcação amarela Sai Tá vendo Então A gente vai preencher Tudinho Isso aqui Tá Deixa eu tirar Essa daqui Vai ficar igualzinho Aquela outra lá Aquela outra ponta Então Eu vou tirar aqui Essas Essas duas madeiras Ok Agora vai ficar certinho Aí Perfeitão Perfeitão Falta colocar em cima Agora também Galera Ó Até sumir Por completo As regiões Marcadas em amarelo Prontinho Prontinho Vamos descer Ok Prontinho Ela tá Pronto Já temos Um bichinho Ali ó Safadinho Olha aí Dá pra gente Matar Por baixo E eles não Alcançam A gente Ah galera Uma dica Que é importante Tem que ter Pelo menos Três Três É Blocos De distância Tá No mínimo Entre o seu mob Spawn E essa A cerca Aqui ó Tá vendo Porque aí Se spawnar Um creeper Você tem como Pular rapidamente Pra trás Assim Correr Tá Porque aí O creeper Vai spawnar ali Se por acaso Ele explodir Aí vai detonar Todo o teu mob Spawner Então dessa forma Você consegue Sair correndo Antes dele explodir Entendeu Beleza Objetivo Concluído Já temos O nosso mob Spawner Deixa eu marcar Aqui Já fiz O meu Dark room Ok Agora nós temos Que fazer isso aqui Construir Uma camada Uma segunda Camada Abaixo Da nossa Base De onde a gente Está De onde a gente Começou Aí vai ser Dureza Galera Nossa Bom Difícil não é Mas é perigoso Então nós vamos Precisar de água Então deixa eu pegar Meu balde Preciso pegar Meu balde Deixa eu ver Onde que tá Meu balde Ok Meu baldezinho Lindo Maravilhoso Eu tenho que pegar Meu baldezinho Vou pegar umas pedrinhas Primeiro aqui A gente vai precisar Pra descer Deixar aqui Organizadinho Tá Meu balde d'água Pera aí Já ia esquecendo Bota aqui Ok Agora nós temos que pegar Agora nós temos que pegar água Mas deixa eu colocar Vamos colocar aqui mesmo Agora a gente tem que Descer com muito Cuidado Galera Muito cuidado mesmo E ir colocando as pedras Aqui De uma forma Que Dê A altura Pra gente poder Construir a nossa base Embaixo Muito cuidado Se afastar um pouquinho Pro lado Pro lado Assim Eu tô morrendo de medo Meu Deus Eu vou acabar caindo Ai meu pai Pera aí Calma Muita concentração Beleza Deu Agora falta só mais uma Cozinha Pera aí Aê Deu certo Deu 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 Muito bem Ufa É isso galera Agora a gente constrói aqui O restante do chão E Já temos aí A nossa segunda camada É só colocar agora As pedras Com muito cuidado Aqui Segure o shift Sempre E aí a gente vai ter aí A nossa base Embaixo da base Né A segunda camada Abaixo da nossa base Aí com o tempo A gente vai melhorando Aqui Eu não sei o que Eu vou fazer aqui Talvez eu faça Toda a parte De De fiação Das máquinas Deixar tudo aqui Pra baixo Os canos Vocês sabem Que as máquinas Elas tem muitos Conduites Né Essas coisas assim E é legal Deixar Escondidinho Embaixo Certo Bom galera Eu espero que vocês Tenham curtido Esse episódio Tá Foi difícil Não Não foi difícil Né Então Se vocês curtiram Deixa aquele like Maroto Não se esqueçam De deixar também Um comentário E também Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Ok Um super beijo Pra vocês E até O próximo vídeo Tchau Tchau Tchau